Fala pessoal, uma das grandes preocupações dos torcedores colorados dos últimos tempos é em relação à zaga. Por que eu digo isso? Primeiramente, porque temos Rodrigo Moledo novamente lesionado. E em segundo lugar, nós temos três zagueiros emprestados ao Internacional. Dois deles, inclusive, acabando o contrato daqui a pouquinho, que são os casos de Bruno Mendes e de Vitão. Pois bem, nesta terça-feira eu entrei em contato com o empresário do Bruno Mendes para saber da atual situação, como está a negociação entre o Inter e o Corinthians e também com o staff de Kaique Rocha. E nesse vídeo eu vou trazer então para vocês o que me foi informado sobre as situações de ambos os zagueiros. Também me falar com vocês sobre Thiago Galhardo. Muito tem se falado sobre Galhardo, devido àquela fase boa que teve com o Eduardo Cudê lá atrás. Galhardo, que ainda pertence ao Internacional, e deve retornar ao clube no início de julho. Por que tanto se tem falado Thiago Galhardo? Devido à inoperância até o momento de Wesley Moraes e Alexandre Alemão não estar mais fazendo gols, apesar da mostragem pequena. E o Galhardo deu uma entrevista ao Transfer Market e falou sobre a sua situação envolvendo o Internacional. Então, um vídeo recheado de informações nesta terça-feira para vocês ficarem muito bem informados sobre o Inter. Mas eu te convido, se você está chegando no canal, não conhece, é colorado, te peço, clica aqui embaixo em inscrever-se e clica nas notificações no sininho, que ajuda bastante com o crescimento do canal, tá bom? E se eu for te pedir muito, também já deixa teu like nesse vídeo. Bom, vamos começar falando então sobre a situação de Thiago Galhardo. Thiago Galhardo concedeu entrevista ao site Transfer Market. É um site especializado em futebol. E ele falou sobre a sua situação com o Celta e também com o Internacional. Ele disse que esta pergunta, se ele retornará para o Inter ou ficará no Celta, é algo que até o pai dele tem perguntado. E o Galhardo disse o seguinte, que no dia 30 de junho retorna a Porto Alegre. O contrato dele termina no dia 30 de junho com o Celta, contrato de empréstimo. E no dia 1º de julho se representa o Internacional. Galhardo, porém, disse que no dia 30 sentará com seu empresário e com representantes do Inter para ver o que fará. Se um novo empréstimo, uma rescisão ou dar prosseguimento até o final de seu contrato. Então Galhardo diz que sim, chega a Porto Alegre no dia 30 de junho, que sim, se representa o Internacional. Mas não garante a sua permanência. E ele também fala sobre a sua saída para o Celta de Vigo. Afinal, a gente sabe que o Galhardo, em sua reta final no Internacional, não chegava nem perto daquele Galhardo que nós vimos fazer muitos gols com o Eduardo Cudê no Internacional. A gente vê um Galhardo aparentemente desinteressado, um Galhardo que não conseguia render, um Galhardo que falhava muito. E ele falou então também sobre a sua situação antes de se transferir para o Celta. E o Galhardo disse que estava insatisfeito no Inter. Ele disse que mudaram gestões, que mudaram muitas coisas dentro do clube e que isto o deixou insatisfeito, que isso não o deixou mais à vontade para seguir no Internacional. E como a mãe dele sempre disse para ele, os incomodados que se retirem. Como ele estava incomodado, ele acabou se retirando e se transferindo para o Celta de Vigo. Palpite. Não é informação. Eu acredito que o Galhardo não fique no Internacional. Se representa no dia 1º de julho, mas acredito que em comum acordo, tanto entre ele quanto com o Internacional, vai ser feito um novo empréstimo ou até mesmo uma rescisão. Lembrando que para fazer rescisões de contratos, jogadores têm contratos milionários. Então é algo que tem que ser muito bem negociado para acabar não onerando ainda mais os cofres do clube. Bom, vamos falar sobre os zagueiros do Internacional. Neste momento nós temos três zagueiros emprestados por não longo tempo, digamos assim. Casos principalmente de Bruno Mendes e também de Vitão. Vitão veio do Shakhtar, como vocês sabem, devido à guerra, com contratos somente até o dia 30 de junho. Ou seja, daqui pouco ou mais de um mês, o contrato do Vitão com o Inter se encerra. O caso dele é o seguinte. Inicialmente, se a guerra prosseguir lá entre Ucrânia e Rússia, o Vitão terá seu contrato de empréstimo prorrogado até o final do ano. Situação de Bruno Mendes. Conversei hoje pela manhã, na manhã desta terça-feira, com Pablo Bocelli, ele que é empresário do Bruno Mendes. E questionei, perguntei para ele se há alguma novidade ou se a negociação envolvendo Inter e Corinthians está andando, está indo para frente. Como vocês sabem, eu já trouxe aqui neste canal a informação de que o empresário estava insatisfeito. E o empresário dele me disse o seguinte. Que não. Que não temos nenhuma novidade e que a negociação não está indo para frente. Pois bem, conversei também com o staff de Kaique Rocha. Zagueiro que custará, caso o internacional queira comprar, um milhão e meio de euros ao internacional. Fiz o mesmo questionamento. Como está a situação? Se temos novidades? E o que me disseram foi o seguinte. Que no início de 2022, houve realmente uma conversa entre o clube e o staff do jogador. Para tentar, talvez, já dar o início às conversas para uma compra do atleta. Mas que parou por ali. E que, neste momento, as negociações estão paradas. Então, neste momento, nós temos três zagueiros. Dois deles com um contrato curtíssimo com o internacional. E, segundo as informações, está tudo parado. E isso preocupa. Porque, neste momento, nós temos Rodrigo Moledo machucado. Nós temos, depois, Kaique Rocha, que está voltando de lesão por agora. Mas, à disposição, neste momento, de Mano Menezes. Nós temos Gabriel Mercado, Vitão e Bruno Mendes. Só que Bruno Mendes, se não der certo a negociação, sai no final do próximo mês. Vitão sai no final do próximo mês. E Kaique Rocha, sim, que tem um contrato um pouco maior. O Inter, que até então estava, ou está, muito bem servido de zagueiros, começa a ter uma situação preocupante, se não conseguir fechar esses negócios. E, por último, falar rapidamente com você sobre a entrevista de Andrés D'Alessandro, nosso eterno ídolo, para a Rádio Guaíba, ontem. O D'Alessandro falou sobre diversos pontos de sua carreira. E disse também, falou sobre os trabalhos de Cudê e de Estevão. D'Alessandro saiu em defesa de ambos, tanto do jovem jogador, quanto do ex-treinador do Internacional. Sobre o jovem jogador, o Estevão, D'Alessandro disse que a torcida colorada errou nas críticas ao atleta em sua estreia. Como vocês sabem, tivemos algumas vaias no Beira-Rio, sendo que o Estevão jogou somente 20 minutos. Que a torcida colorada pede demais dos jovens, mas acaba não tendo paciência. E que ele sabe que a torcida sabe que errou nas críticas ao Estevão. D'Alessandro ainda pediu paciência ao jovem jogador. Sobre Eduardo Cudê, D'Alessandro definiu o trabalho do treinador como sensacional. E lembrou que Cudê deixou o Inter nas primeiras posições da tabela. E isso contraria algumas teses de alguns colegas jornalistas. Que ficam batendo na tecla de que o trabalho do Cudê foi ruim, que o trabalho do Cudê estava em queda livre. D'Alessandro, então, saiu em defesa do ex-treinador do Internacional. Lembrando, pelo menos na minha opinião, tu pode ter o direito de se sentir traído por Cudê pela maneira que ele se deu do Internacional. Eu também não gostei. Pra mim não foi bacana ele ter saído do jeito que saiu e sem pelo menos se despedir da torcida, sem dar uma satisfação, simplesmente sair. Beleza. Mas dizer que o trabalho foi ruim em números, isso acaba não se confirmando. O trabalho de Cudê em relação à tabela, em relação a resultados, em relação a ter um bom futebol, era bom. Mas não foi bacana a maneira que ele saiu. E D'Alessandro também definiu que os melhores times do Internacional que ele viu nestes 14 anos no Inter foram os times de 2008 a 2010. Ou seja, os times campeões da Copa Sul-Americana, da Recopa e também da Copa Libertadores da América. Mas me diz aqui embaixo, Thiago Galhardo, te serve? Acha que o Inter deve fazer algum esforço pra manter o jogador na metade do ano? E o que tu acha das situações de Bruno Mendes e Kaique Rocha? Te preocupa essa situação? Deixa aqui embaixo nos comentários. E novamente te convido, se tu não te inscreveu lá no início do vídeo, te inscreve agora por aqui, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.